Música Olá meus amigos, hoje é dia 12 de outubro de 2015, feriado para muitos, mas para nós aqui no Correio do Povo é dia de muito trabalho porque estamos aqui para atualizar para você meu amigo, para você minha amiga, as notícias do setor de segurança pública nas últimas horas eu abro o programa falando sobre a primeira morte do feriadão no trânsito da região e a morte foi registrada em Maçanduba, na ponte que faz divisa com os municípios de Maçanduba e Guaramirim na S-68, a ponte onde vários acidentes já foram registrados, onde acontece na verdade um grande descaso porque o governo disse que vai reformar e não reforma nunca só foi capaz de colocar uma placa no pacto por Santa Catarina, mas desde lá mais nada mas enfim, o ciclista morreu por volta das 6h40 do último sábado ele estava passando pelo local quando foi atingido por um caminhão o caminhão fugiu do local e não parou para prestar socorro quando o ciclista foi atingido, ele foi arremessado para baixo da ponte, que não tem proteção, não tem guarda-reio bateu com a cabeça em algumas pedras e acabou morrendo no local dos fatos em frente à esposa e também em frente ao filho que também estava de bicicleta andando pelo local o nome dele é Edson Luiz de Castro, acabou falecendo então no último final de semana nossas condolências à família e no Chico de Paula um carro caiu dentro de um ribeirão no último final de semana também o motorista estava passando pelo local quando por volta das 3h30 da madrugada de domingo dia 11 ele perdeu contra a direção e caiu dentro do riacho, ali do córrego como se observa nas imagens, os bombeiros voluntários foram acionados mas apesar do susto, ninguém ficou ferido falando em bombeiros ser acionado na BR-280 na noite de sábado, um acidente deixou 4 pessoas feridas uma colisão frontal entre este Fiat Uno com placas de Osasco e São Paulo e um Ford Sport com placas de Jaraguá do Sul os bombeiros socorreram Christian José Cogrossi de 36 anos Marcelo Alexandre Zimmer de 39, Jandir da Rosa de 28 e também Carina Cogrossi da Silva que foi levada pelo SAMU para o Hospital São José todos eles apresentavam ferimentos leves, moderados pelo corpo foram encaminhados em estado estável mais alguns destaques das últimas horas uma agente temporária da Polícia Militar que salvou um bebê engasgado na tarde do último domingo através do telefone parabéns Angélica então pelo atendimento orientou a mãe via telefone sobre os procedimentos a serem realizados e salvou a criança que estava engasgada tivemos também aí um homem de 35 anos de idade preso em Corupá motivo? Ele invadiu uma lanchonete para beber um pouquinho e furtou quanto que ele furtou meu amigo? furtou um quilo de bacon um quilo de bacon, né? furtou um quilo de bacon na lanchonete acabou sendo preso, levado para a delegacia tivemos também aí um jovem de 14 anos de idade um baita do sem vergonha semana passada já tinha sido preso ou apreendido pra gente tem que ser preso, você fala de apreendido também não cobra foi preso, levado para a delegacia de polícia porque tinha furtado uma motocicleta por algum motivo liberaram, né? o Dimenoc que por várias vezes já foi apreendido tem 28 passagens uma semana depois foi pego com um som furtado quer dizer, eles não aprendem mais, não tem mais cura isso aí está perdido de uma vez, né? a gente tinha preso um tempo, fazia alguma coisa porque soltar toda vez de novo daqui a pouco não vai furtar o que mais, hein? daqui a pouco está evadindo a prefeitura e a delegacia de polícia o cara, não vale nada, é perigoso, inclusive tá, e ó, e também para atualizar os dados a Defesa Civil está, inclusive, já monitorando já na Guaduçu e região nós temos aí, pelo menos até o dia 10 tínhamos 5 desalojados, né, Rafael? 5 desalojados quantos municípios afetados até agora? um dado, inclusive, que chega agora no momento da gravação são 31 municípios afetados em Santa Catarina com a chuva nada de mais grave a princípio, o pior já passou segundo palavras do próprio governador do estado Remundo Colombo mas a situação ainda é de alerta Blomenal também está com o rio bastante alto já na Guaduçu a Defesa Civil está trabalhando em regime de plantão até porque houve aquela mudança de horário estão todos atentos e qualquer eventualidade você pode entrar em contato com 199 mais informações também no nosso site OCP Online e também na edição impressa do Correio do Povo de Amanhã e uma festa de família terminou na delegacia no bairro João Pessoa no último fim de semana o que acontece? estava tendo uma reunião familiar ali quando um homem por volta das 7h50 da noite de domingo ficou nervoso, né e pegou o carro dele e bateu no carro do primo jogou o canto do carro do primo começaram a brigar o primo de 24 anos já ficou bravo porque bateram no carro dele aí um outro homem da família que estava na festa aquele pessoal deixa disso falou, não, não, mas espera aí vamos parar com essa briga o que está acontecendo, não é mesmo? aí foi que o homem ficou ferido também durante os procedimentos porque o carro que foi atingido esbarrou no homem aí o cara nervoso e eu não sei porque ele ficou nervoso porque a polícia não nos contou o que aconteceu o homem que ficou nervoso acabou ameaçando todo mundo com uma faca enfim, o maior rolo acabou sendo preso e encaminhado para a delegacia de polícia um homem de 60 anos de idade também foi preso no último final de semana ele entregou a chave da Range Rover dele para a filha de 16 dirigir aí a filha bateu em dois em um carro que bateu em outro basicamente bateu em dois carros estacionados aqui em Jaraguá do Sul o homem foi preso por entregar veículo para uma condutora não habilitada 16 anos de idade não tem nem como e ela também foi apreendida por dirigir sem ter habilitação e também por causar dano ambos foram levados juntos para a delegacia de polícia ok? amanhã tem mais programa terça-feira eu te espero por aqui na tela do plantão policial até lá, minha amiga fala, minha amiga tchau tchau tchau